Ela desce até no chão, me chamando de gatão Eu pego essa novinha porque eu sou envolvidão Ela vai sentar pra mim, vai sentar pra tu também Essa mina é mó safada igual ela não tem Senta na pica, bebê, que eu vou machucar também Senta na pica, bebê, que eu vou machucar também Senta pra um, senta pra dois, pra mim Senta também, senta pra um, senta pra dois, pra mim Senta também, vai, 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 fala com o trem Vai, 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 fala com o trem É o 18 na voz